Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Gente, hoje o vídeo é muito especial porque a minha amiga youtuber, blogueira fez a comemoração de 20 mil inscritos no canal do YouTube e tem uma forma que ela achou pra poder mostrar ela presenteou três leitoras bem assíduas tanto no blog, fanpage, canal ou instagram estou falando da querida Bruna Munhoz é, Bruna Munhoz do Vaidosa e Feminina vai lá ver o blog dela, o canal aqui no YouTube, o Insta eu vou deixar tudo passando aqui certinho, tá? como que faz pra chegar na Bruna Munhoz que é uma querida, uma fofa ela é de São Paulo mas um beijo, beijo, Bruna eu amei esse mimo que você mandou pra mim amei mesmo estou aqui pra mostrar pra vocês tudo que eu recebi da Bruna uma caixa, tudo bem bonitinho, né? veio assim, ó que coisa fofa e junto uma cartinha que a Bruna escreveu pra mim Deise Linda muito obrigada por ter me acompanhado até aqui é muito bom se sentir cercada de amigos tão linda e de bom coração como você um beijo grande Bruna Munhoz um beijo, Bruna pode ter certeza que você chegou até onde você chegou e vai chegar mais longe ainda porque tu tem muito talento, guria vai firme que chega onde você quiser chegar então agora, meninas vamos ver tudo que veio aqui, ó veio dentro do cestinho uma vela linda de rosa vermelha todos os produtos que estão aqui que a Bruna mandou pra as três leitoras ela teve participação da loja Arco-Íris que ela tem parceria com a loja tá? então vocês entrarem lá na Arco-Íris você tem também desconto cupom com desconto se usar o código que eu vou deixar escrito aqui abaixo que é vaidosa e feminina tá? então daí você pode também ir lá dar uma conferida na loja tem uns preços muito bons, tá? eu já entrei no site já e tal eu vi que valeram muito a pena aí veio aqui ébola capilar de três minutos milagrosos hidrocauterização vamos ver depois como que vai funcionar nos meus cabelos instantâneo, ó que eu vou usar e depois eu conto pra vocês um gloss da Vult gloss branquinho ótimo pra ficar na bolsa assim pra quando você quer dar uma hidratada nos lábios pombra da Oceane é a cor 7520 Shine é bem é de rosca bom, ó fica bem firme não tem perigo de cair na bolsa ó que cor linda e bem pigmentada essa aqui é babado olha o tom que divo azul mas é um azul muito poder é o 2945 Shine é isso ela tem umas partículas de brilho mas é pouco não é muito não quando você passa aqui olha pigmentação, ó só encostei muito pigmentado eu amei eu já tô imaginando uma maquiagem pra fazer aqui pra gente maravilhosa um gloss labial um nude ó achei tão bonitinho o tamaninho dele um pouco espaço na bolsa e da Oceane isso aqui eu achei muito útil eu já falo pra vocês o porquê que eu achei muito útil ó ele veio aqui dentro é um multicolor ponder pó multicores mate tirar aqui de dentro também de rosca bem resistente porquê que eu achei muito útil é a gente consegue pegar esses dois aqui fazer um contorno e tal com esses dois aqui de cima a gente faz um blush esse aqui também dá pra usar tipo pra dar uma iluminada também e se você quiser aplicar nos olhos como sombra por causa desses marrons aqui ó se você tá na correria uma bolsa pequena coloca isso aqui aqui dentro um pincelzinho e ó uma maquiagem tranquila nos olhos e já faz contorno e blush também eu achei muito interessante isso aqui da Vult veio o batom mate esse aqui é o número um é um nude bem rosado eu gosto de nude rosado tá e esse aqui um gloss ó tá e olha que maravilha eu já estava precisando de um uma máscara ultra black 3D da Dylos é bem bom pra poder aplicar foram esses produtos que vieram na minha cestinha os meus mimos foram esses que eu quis compartilhar com vocês e convidar vocês pra que vejam o trabalho da Bruna Munhosa Vairosa e Feminina tá bom espero que tenham gostado beijo beijo tchau 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 Obrigado.